Bom demais mesmo são os candidatos que vêm pro Ídolos, direto da quarta dimensão. Então canta. 7, 15 eu acordo e começo a me lembrar Do que ainda não me esqueci, do que tenho pra falar Às vezes a distância ajuda E essa tempestade um dia vai acabar Quando a chuva passar Insiste em zero a zero, quero um ar Sei lá o que te dá, não quer meu calor Tantas coisas pra falar Sobre você, sobre mim, sobre nós Tente me ouvir agora Só não cai o meu amor, pois não tem jeito não Será que é isso mesmo? É isso que você gosta de fazer? Cantar?